Sina, Sina, Baixu 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 e 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 Ashu airunu, ashu airunu 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 Amém. 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 Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não preciso me preocupar com o que dizer ou com o que fazer, pois aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que lhe deseje, sabendo que lhe irá comigo Eu serei curado, eu serei curada, na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar Eu estou contente em que eu estou contente em que eu estou contentei Obrigado